Olá a todos, bem-vindos a mais um encontro de geometria. Vamos continuar apresentando aqui os tópicos que aparecem nessa apostila, que tem que ser utilizada com o acompanhamento dos vídeos, que você pode ter ou em CD ou acompanhar no canal do PIC da ObMap no YouTube. E hoje a gente vai tratar de um assunto bacana, que já está aqui a partir da página 50 da apostila, que corresponde ao que seria o nosso encontro 6, o sexto encontro presencial do programa do PIC. Mas a gente vai tratar basicamente de retas paralelas. É claro que, se eu vou falar de retas paralelas, que outro tipo de par de retas eu poderia ter? E se eu tenho aqui uma reta R e uma reta S aqui, essas retas obviamente não são paralelas. Essas retas são chamadas concorrentes. R e S são concorrentes, eu não vou escrever ali, mas está bem claro aí. E isso não chega a causar nenhuma dúvida para ninguém. Bom, outra possibilidade seria se eu não pudesse enxergar o ponto de encontro entre as duas retas. Aqui é a reta R, aqui é a reta S. E aí, nesse caso, as duas retas são concorrentes ou elas não são concorrentes? Elas são paralelas ou elas não são paralelas? O nosso assunto de hoje é sobre paralelismo. Mas quando eu tenho um par de retas nesse, com uma figura como essa daqui, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que, em princípio, eu não posso garantir que as retas são paralelas. Eu poderia ler no enunciado dizendo que essas retas são paralelas. Aí eu já ganhei isso como informação. Mas o que a gente enxerga da reta é só um pedaço. Na verdade, eu poderia muito bem considerar essa reta aqui, ou isso que eu enxergo, não como uma reta, mas como um segmento, com começo e final. Então, a minha representação de reta, eu não coloco começo e final, desenho um segmento e digo, isso é uma reta. O que eu quero dizer com isso? Que essa reta se estende infinitamente para cá, se estende infinitamente para cá. E como eu não consigo contemplar tudo o que vai acontecer lá para longe dessas duas retas, eu não posso garantir que as duas retas são paralelas. Então, eu preciso que o enunciado me informe que elas são paralelas, ou então eu preciso de uma maneira de garantir o paralelismo das retas. Bom, e de que maneira eu vou conseguir garantir o paralelismo das retas? Para garantir esse paralelismo, eu vou ter que usar uma outra figura. A nossa figura vai levar em consideração uma terceira reta que corta as duas primeiras que eu estava falando. Então, eu estava falando sobre as retas R e S, eu introduzi uma reta T que corta a reta R e corta a reta S, como está nessa figura aqui. É claro que eu poderia ter desenhado duas retas assim, R e S, e uma terceira aqui. Mas como eu falei, essa parte dos nossos encontros aí, ela quer trabalhar com retas paralelas. Então, o que me interessa é garantir que as retas são paralelas. Então, eu quero ver o que acontece quando essas retas são paralelas. Na apostila de vocês aí, nessa apostila de encontros de geometria, a partir da página 50, como eu falei, você vai encontrar algumas descrições dos ângulos formados nessa figura, e a indicação de você usar um dos vídeos do canal do PIC e da Obimap, onde tem a explicação de por que eu dou um nome a esse par de ângulos formados naquela figura, como, por exemplo, ângulos alternos internos. Por que esses ângulos são chamados alternos internos? Por que eles são colaterais? Por que eles são correspondentes? Todas essas explicações tem no vídeo que você pode pegar para apoiar o estudo que você vai fazer aqui. Bom, então no nosso caso aqui, eu tenho um par de retas R e S e uma transversal T que intersecta as duas primeiras. Eu vou dizer que as retas são paralelas, vou dizer que R e S são paralelas, se esse ângulo e esse ângulo, se eu tiver ângulos colaterais internos, desculpa, ângulos alternos internos, que são esses alfa e beta, esse par de ângulos aqui são alternos internos, forem iguais, tá? Se o alfa for congruente a beta, então R é paralela a S. Então assim, eu poderia usar outros pares de ângulos aqui para garantir o paralelismo, mas vamos ficar pelo menos com esse daqui, acho que esse vai ser bastante útil para a gente, tá? Se eu conseguir chegar à conclusão de que os ângulos alternos internos dessa figura são congruentes, eu posso ter certeza que as retas R e S são paralelas.